O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se esqueça de ouvir uma música. Não... Não, eu estou急ando. Não sei o que eu sei, mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... Então... 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 Você está bem? Eu quero ouvir... Você está bem jovem. Primeiro, como é isso? Então... Eu vou fazer isso. Então... Eu vou fazer isso. Então... . . . . . ... . Eu estava olhando um pouco, mas... Eu estou procurando um homem de Yuan. Bem, eu não consigo ver o olho. É assim? Não consigo ver o olho, mas o vento e o som podem me ensinar. O som? Então, o som tem um som com o som com o som... Obrigado. Ah... E você sabe o som de fundo do som? Se você escuta o som de fundo do som, o show de fundo do som de�. Vão de fundo do som... Entendi, muito obrigado. João... Como foi? Ah... Você conhece o som de fundo do som? O som de fundo do som? E aí? Ah, sim. Você não sabe onde? Então, eu acho que não tem nada de 100 títulos. 100 títulos? Tem alguma coisa na escola? Entendi. Entendi. Com licença. Sim, obrigado. Você conhece o som de rádio? Ah, você pode ouvir. Você pode ouvir. Você pode ouvir o som de rádio? Você pode ouvir o som de rádio. Sim, sim. Aqui é o som de rádio. Não sei se você não conhece. Entendi. Quem é a de rádio? Você é o som de rádio? Quem é a de rádio? Eu quero ouvir. O que? Não acho que você não conhece a Yuan? Youhan? O que é isso? Eu estou com a roupa, e eu estou com uma conversa com uma mulher. Você sabe o que é o Kouki? É verdade? O que é o Kouki? Você está com quem está aqui? Você está jogando com todos. Você está com uma roupa branca e uma roupa azul. Entendi. Obrigado. Você está com um pouco mais tempo. Lein, como você está aqui? A gente tem que encontrar em uma linha de guia. A gente tem que encontrar um lado. É verdade. O que você está assistindo? O que o Kouki está aqui? Você tem que encontrar um filho que conhece a guia. Vamos, você está aqui. Sim, você está ali. Não há mais atenção. Vê o chão. Lên. Não tem tempo. Vê o chão. Vê o chão. Ei. Não tem nada de falar. Vê o chão. Não tem nada! A sala do professor não tem que entrar. Ah, sim. Você é o Kouki? Sim, sim. O que? Eu quero falar. Não tem alguém que você viu. É? Qualquer pessoa? Ela é uma espécieira. Ela é uma espécieira. Mas ela é uma espécieira. É difícil. Você viu. É verdade? Qualquer pessoa? Hum... Não sei. Não tem nada. Não tem nada. Mas eu conheço. Você pode me ensinar? Hum... 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 Como eu vou fazer? O que? 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 Não tem nada. O que.. O que? O que? O que? O que é? Não tem nada. O que é que vocês pedem? Não tem nada. Oh, cara. Ele é uma espécieira. Vamos lá. É isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Uau! É o Afterburner! Acabou! Você não sabe o que você conhece? Bem... 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 Eu fui lá. O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Eu vou me ensinar. Me ensinar? É um cachorro? Ou um cachorro? Um cachorro. É louco. Você vai se juntar? Um cachorro... Talvez um cachorro? Sim, sim. Clay... A palma. Nome... Ela é uma espéuita? Olha que eu sou queer! Guna! Ela é uma espéitiva alguma coisa? Ela é uma espéitiva alguma coisa? Elaustom é uma espéitiva. Tudo bem? Ela é uma verdadeira. Está emropor! O que é isso? O que é o garras? Você tem o que fazer com a garrafa? Também é assim. Isso é o currículo? Sim, sim. Eu trago o currículo para o currículo. Currículo para o currículo. Então, você sabe o que está aqui? Eu não sei. Eu não sei. Mas você vê que está o currículo? Você tá? Sim. Isto é o professor e o professor. Uco. O professor, onde está o professor? Você está na sala do outro. Professor! O que é? Informe. Eu sinto isso. Você sabe o professor? Talvez você tenha conhecido. Com licença, eu quero falar sobre o homem que é um homem. O homem? Eu sou uma espécieira, e eu estou fazendo uma conversa como uma mulher. Ah, então eu tenho certeza que você viu. Você sabe onde você mora? Desculpe, você não tem o seu coração. Eu disse que o Kouki me levou para o seu coração. Ah, foi assim. Então, você vê o Toria? Toria... Entendi. Obrigado. Jai... O que você fez? Bem... O que você fez? Você viu o cara que é um homem que é um homem? O que é um homem que é um homem que é um homem que é um homem? Sim. Eu não estou assistindo para o Kouki. Eu não estou assistindo para o Kouki. Não estou assistindo para o Kouki. Então, não tem alguma coisa que você está fazendo? Isso é uma história. Isso é um negócio. Ele gosta de fazer uma espécieira. E tem uma empresa que é um homem que tem o outro lugar. Você pode ir. Você pode ir. Mas... Um carro que é um carro no Chão. Um carro no Chão? Um carro no Chão. Mas como você sabe que é um carro que é um variable que é um carro? Você falou alguma coisa? Não tem nada. Vamos lá. Sim, sim. Com licença. Ah... Você conhece o Yu-An? Yu-An? Eu sempre me lembro. O que? Yu-An é aqui? Sim, esse cara é uma mania real. Você já sabe o que você sabe. Ah, então... O lugar do Yu-An? O lugar do Yu-An? Então... Eu não gosto disso. Não tem alguma coisa? Não tem alguma coisa. Então... Quem é que você gostaria de conhecer? Hum... Talvez você conhece. Talvez você conhece? Sim. E o Yu-An é certamente... Que você conhece o seu nome. O seu nome? O seu nome? Então... O seu nome é o seu nome. Então... Então, diga. Eu sei que é só isso. Eu sei. Obrigado. 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 Estou chegando. Não é uma empresa que se torna. É isso, Yu-An. Olha, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. É Yu-An, não tem nada. Ok. Não tem nada. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá.